Olá, crianças! Eu sou a Tia Cris e hoje eu quero contar uma história muito linda para vocês. É a história da galinha ruiva. Ela era uma super mãe e morava lá no sítio. Tinha dois filhinhos que eram uma gracinha, mas eles eram muito pequenininhos. Um belo dia, a galinha ruiva foi até o quintal e percebeu que as espigas de milho estavam ótimas para serem colhidas e para moer e fazer bolo. Então, ela correu até o Sr. Gato e falou. Sr. Gato, Sr. Gato, será que o Sr. pode me ajudar? Me ajudar, Sr. Gato, a colher o milho, moer, peneirar e depois fazer um delicioso bolo? Ai, ron, ron, estou com muito sono. Não posso te ajudar, dona galinha. Puxa, Sr. Gato, o senhor tem certeza? Ron, ron, já vou dormir. Então, a dona galinha correu até a casa do Sr. Porco e falou. Sr. Porco, Sr. Porco, será que o Sr. pode me ajudar? Me ajudar, Sr. Porco, colher o milho, depois eu quero moer, peneirar para fazer um delicioso bolo. Mas não consigo fazer tudo sozinha, meus filhinhos são muito pequenininhos. Imagine, dona galinha, estou indo limpar o chiqueiro. Ron, 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 isso não é serviço para um porco chique como eu. Ron, 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 e lá se foi Sr. Porco, não ajudou a dona galinha. É, agora só sobrou um amigo, o Sr. Pato. Será que ele vai ajudar? Senhor Pato, Senhor Pato, ah, que bom que eu encontrei o senhor Sabe o que é? Eu quero pedir a sua ajuda É que eu preciso colher o milho, moer o milho, fazer farinha, passar na peneira e fazer um delicioso bolo Imagina, dona galinha, quá, 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 eu estou indo passear A senhora não está vendo que eu estou com a minha camisa nova? A senhora acha que eu vou sujar minha camisa nessa colheita toda, essa farinha toda em cima de mim? De maneira nenhuma, dona galinha, adeus, quá, quá, quá Puxa, Senhor Pato, o senhor podia me ajudar, nem que fosse só um pouquinho Que nada, Senhor Pato foi andando pela estrada em direção ao lago E a dona galinha ficou sozinha e ela falou É, pelo jeito vou ter que fazer tudo sozinha mesmo, mas eu vou fazer tudo com muita coragem Foi lá, pegou o milho, moeu o milho, passou na peneira, transformou o milho em farinha A farinha ficou amarelinha e esta farinha se chama fubá E com aquele fubá, ela fez um bolo delicioso com ovos, leite, açúcar e fubá Gente, aquele cheirinho, quando o bolo começou a assar Foi saindo assim pela janela e aquele cheirinho de bolo delicioso foi se espalhando pelo ar De repente, já estavam os três amigos lá, olhando pela janela, morrendo de vontade de comer o bolo Ah, agora eu quero ver o que vai acontecer Ao partir o bolo, a mamãe galinha disse que todo o trabalho tinha sido dela E por isso ela iria comer o bolo sozinha com seus filhotes Ah, que grande lição eles tiveram Eles aprenderam que sem trabalho não há recompensa E prometeram ajudar a dona galinha quando ela precisasse de novo É, pessoal, essa história nos ensina que o trabalho e a cooperação nos ajudam a alcançar aquilo que queremos É, eles tiveram uma grande lição Quando alguém pedir a sua ajuda e você puder ajudar, não vacile Ajude! Sempre é melhor estar ajudando uma pessoa do que ficar sem fazer nada Pessoal, agora eu vou fazer umas perguntas para vocês sobre a galinha ruiva, tá bom? Primeira pergunta, atenção Quantos filhinhos ela tinha? Para quem a galinha ruiva pediu ajuda pela primeira vez? Pela segunda vez? E pela terceira vez? Qual foi o último amigo para quem ela pediu ajuda? Ó, o gato disse que não podia ajudar por quê? Pois é E o senhor porco disse que não ia ajudar por quê? E o senhor pato disse que não ia ajudar por quê? Então ela teve que fazer tudo sozinha, não foi? E o que ela fez primeiro com o milho? Depois ela moeu, passou na peneira E como é que se chamava aquela farinha que o milho foi transformado? Aquela farinha bem amarelinha Isso mesmo E depois? A dona galinha repartiu o bolo com os amigos ou não? Você acha que ela fez bem de não ter dado o bolo para eles? Uhum E qual foi a lição que eles aprenderam? Isso mesmo Parabéns! Você aprendeu toda a historinha direitinho Fique com Deus Deus abençoe vocês E até uma outra oportunidade Um beijo da Tia Cris E uma outra oportunidade Dizendo a Tia Cris A Tia Cris Obrigado.